Irmão, não se esqueça de porquê estamos lutando. Olá pessoal, a Blizzard lançou um novo vídeo chamado Fúria Encarnada, nos preparando para o novo patch de 10.1.7. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse novo vídeo e suas ligações com a história dessa expansão até então. O vídeo começa nos mostrando um dragão verde caído no chão, em sua forma de rosto como um elfo noturno. Esse dragão verde foi encurralado por Firak. Firak nos revela que estava atrás do aspecto da revoada dragônica verde, mãe daquele dragão. Essa revelação de que o aspecto da revoada verde seria sua mãe nos faz presumir que esse dragão verde seria Géritos. Nós conhecemos Géritos no início dessa expansão, durante a campanha na Chapadonarana, com ele se referindo a Meritra como sendo sua mãe. E como vimos no patch 10.1, ao longo das missões envolvendo os dragões verdes, Meritra se tornou oficialmente o aspecto de sua revoada. O vídeo continua com o dragão verde perguntando o que Firak deseja, com ele revelando que tem conhecimento sobre uma nova árvore do mundo que os dragões verdes estão escondendo no sonho Esmeralda, e que ele gostaria de chegar até ela. Em Shadowlands, enquanto Eluna possuía o corpo de Tirande, nós a vimos derramar uma única lágrima, sendo que a partir dessa lágrima, a rainha Invernal e Eluna criaram um artefato que passou a ser conhecido como Lágrima das Irmãs. Depois disso, as muitas almas dos elfos noturnos que foram mortos com a queima de Teodracil decidiram imbuir esse novo artefato, o transformando em uma semente tocada pelo sonho Esmeralda e por Ardena, incorporando o equilíbrio do ciclo natural entre vida e morte. A rainha Invernal presenteou Tirande com essa semente, com Tirande decidindo que deveria mantê-la em segurança até que pudesse criar raízes. E Sera, por sua vez, recomendou que Tirande levasse a semente até Meritra, sua filha, pois ela conhecia um lugar onde a semente poderia ser protegida. Com Dragonfly, nós acompanhamos o desenrolar dessa história, com Tirande e Malfúrion levando a semente até o ramo do Anciente, uma ilha localizada nos Jardins Esmeraldinos, na Chapada Donarana. Lá, eles seguiram Meritra, adentrando um portal para o sonho Esmeralda e plantando a semente, com Meritra dizendo que chegará o momento em que ela deverá deixar o sonho Esmeralda e ocupar um lugar no mundo físico. Com o patch 10.1, depois que derrotamos Sarkarete em Aberros, o Crisol Sombrio, Alexstrasa e Meritra revelaram que estava chegando o momento em que a semente deixaria o sonho Esmeralda, nos revelando que a nova árvore já havia começado a crescer. Essa nova árvore do mundo ficou conhecida como Amir Dracil. Já nesse patch 10.1.5, depois que derrotamos o Cronolorde Deius e acabamos com a ameaça da revoada dragônica infinita, Nosdormo nos revelou que embora não pudesse prever para onde Irídicron tinha ido, ele viu brasas ardentes ameaçando Amir Dracil. Em resposta, Alexstrasa afirmou que Meritra deveria ser avisada e que por mais perigoso que ele fosse, eles teriam que deixar Irídicron com seus esquemas e se prepararem para o que quer que Efirak e Viranot estivessem planejando. Então, a revelação nesse vídeo de que Efirak está indo atrás da nova árvore do mundo não é nenhuma surpresa. Amir Dracil está destinada a se tornar uma grande árvore do mundo e o novo lar dos elfos noturnos, mas por enquanto ainda está muito vulnerável e necessita da nossa proteção. O vídeo continua com o dragão verde respondendo que jamais trairia seus irmãos, com Firak dizendo que vai matar todos os dragões que se colocarem entre ele e o poder do coração daquela árvore e que o dragão verde poderia salvá-los se o deixar entrar no sonho esmeralda. Conforme Firak vai se aproximando do dragão verde, o fogo de seus olhos vai assumindo uma coloração mais roxa, com sua voz se tornando mais profunda e estrondosa, dando espaço ao poder da chama sombria que ele consumiu recentemente. A ameaça de Firak não deve ser encarada levianamente, principalmente por seu grande poder da chama sombria. Por falar na chama sombria, Firak quase parece que vai tentar ser razoável, mas quando o poder da chama sombria começa a tomar conta, ele parece também começar a perder sua racionalidade. O mesmo poder corruptor que fortaleceu, mas enlouqueceu, Neutário. Quando Firak diz é só me deixar entrar, parece muito menos ele querendo alcançar a árvore do mundo e mais como as forças da sombra querendo espalhar sua influência. Então, Firak parece estar caindo, aos poucos, para a loucura da sombra. Logo em seguida, Firak é interrompido por Viranote, o pedindo para se acalmar e revelando que o objetivo deles é quebrar o domínio dos titãs sobre o mundo de Azeroth, não roubar o futuro de seus filhos, assim como os titãs fizeram com os deles. Firak se justifica dizendo que somente havia oferecido uma chance ao dragão verde de se juntar a eles e poupar o seu povo de um sangrento, mas delicioso massacre. Nesse momento, Firak começa a usar seus poderes no dragão verde, com a chama sombria aparecendo novamente e sua influência parecendo dominá-lo, com ele passando a rir loucamente. Viranote tenta fazê-lo parar chamando por ele, mas ela só consegue interrompê-lo usando seu poder de gelo. No entanto, Firak, já naturalmente impetuoso e descontrolado, assim como o fogo que ele encarna, parece perder a paciência e ataca Viranote, com fogo e gelo se chocando. Firak, fortalecido pela chama sombria, tem vantagem, com seu fogo passando a engolir o gelo de Viranote. Mas embora a Viranote pareça ser incapaz de derrotá-lo usando seu poder, ela tenta trazer lucidez a ele, o lembrando de sua causa e o fazendo cessar o ataque. Viranote nos mostra a causa justa dos primevistas. Não apenas isso, mas embora alguns primevistas tenham cometido seus próprios atos terríveis para alcançar seus objetivos, Viranote não acredita em cruzar limites desnecessários e intervirá quando testemunhar que seus aliados vão contra o que ela acredita. Essa cena nos mostra também que provavelmente Viranote vai se aliar a nós em algum momento, seja para se tornar uma aliada permanente, seja para unir forças temporariamente. Embora pareça concordar de má vontade, Firak escuta Viranote e vai embora, revelando que encontrará outro caminho para o sonho Esmeralda e então tomará posse do poder que cresce dentro dele. O comentário de despedida de Firak é muito interessante, sugerindo que o plano de guerra não é apenas queimar Amirdrassil, mas reivindicar o seu poder. Muitos dos poderes das árvores do mundo anteriores, geralmente se baseavam nas bênçãos que receberam dos aspectos. Amirdrassil, por outro lado, foi criada a partir do poder da Rainha Invernal e de Eluna, e foi infundida com as almas dos elfos noturnos. Então ela parece ser bem mais poderosa do que as outras árvores do mundo. Viranote observa Firak enquanto ele sai, se mostrando muito pensativa, talvez preocupada pelo fato de que Firak está claramente mais motivado pela obtenção de poder do que por seus objetivos originais. O dragão verde agradece a Viranote por salvá-lo. Ela então se vira para ele. Viranote parece estar lutando com seus pensamentos, mas ela não revela nada sobre o que está acontecendo em sua mente e sai sem dizer uma única palavra. Desde quando os primevistas foram apresentados, a causa deles vem dividindo opiniões, pois eles passaram a lutar contra os aspectos justamente por conta das forças dos titãs terem obrigado seus ovos a se tornarem os dragões que vemos hoje, não dando a eles o livre-arbítrio. Então, apesar de serem considerados vilões, os primevistas possuem uma causa justa. Uma causa que Viranote está disposta a lutar sem cometer exageros ou ultrapassar os limites que considera justos. Por enquanto, Viranote permanece do lado dos primevistas, mas é possível começar a perceber rachaduras em sua lealdade, pois o grupo a qual ela faz parte parece estar seguindo por caminhos que ela discorda. Viranote não parece ser uma vilã e também não parece estar disposta a se tornar uma. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise e acompanhemos o desenrolar dessa parte da história envolvendo os desencarnados do fogo e do gelo e sua caçada a nova árvore do mundo, a Mirdrassil. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui e vão com honra, camaradas.